Fala família, seja muito bem-vindo no meu canal e seja muito bem-vindo pra essa aula aqui porque eu sei que vocês gostam de alavancagem eu vou pegar aquele chorinho ali de R$50,00 pra ver se eu faço uma alavancagem vou tentar chegar ali pros R$10,00, R$15,00 ou até se der R$20.000,00, beleza? então sem enrolação, vamos aqui diretamente pro nosso, nossa tela aqui lembrando que eu tô operando aqui na corretora Cotex, tá? pra quem não conhece a Cotex, tá nas descrições o link pra você criar sua conta, conta de demonstração eu abri aqui nossos 4 ativos, USD, BRL, USD, INR, AUDCHF e CADCHF e já tô vendo aqui uma oportunidade, caso ele desse aqui, ó já vou entrar nessa primeira operação aqui, beleza? essa primeira operação foi de compra, tá? porque ele vai subir, já fez ali o nosso padrãozinho de Harami se você não conhece o Harami, já continua, já se inscreve aqui no meu canal porque todos os dias eu vou trazer conteúdos pra vocês, beleza? e também pra me apresentar, pra se você não me conhece eu me chamo Kim Trader, tô no mercado financeiro já faz 5 anos, família 5 anos é muito conhecimento, tá? então se você quiser aprender com quem realmente sabe e opera com Price Action já se inscreve, ativa o sininho de notificação que eu vou trazer pelo menos 2 a 3 vídeos por semana ensinando vocês a operarem com o verdadeiro Price Action, beleza? não tem erro, família conhecimento é tudo pra quem não me conhece, já ensino pelo Instagram, tá? sempre ensinei pelo Instagram e hoje finalmente tô trazendo pra vocês pelo YouTube, fechou? aqui ó, vai finalizar a nossa operação aqui, ó primeira mão aqui de R$48,00, banca toda e a gente vai fazer muitos soros aqui até chegar nos nossos R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$20,00, beleza? olha só, primeira vitória aqui como falei pra você, Harami, uma vela de força a nossa sobre venda ali, ó venda não, sobre comprado no nosso indicador ali estocástico, oscillator, tá? não tem erro, tá? já mudei aqui o nosso valor tá? eu vou... vou entrar já com a nossa segunda mão de soros e vamos ver se a gente encontra uma oportunidade ó, coloquei aqui sem querer R$900,00 já mudei aqui R$90,00 vamos ver o nosso USDINR aqui tá... mais ou menos vamos ver o AUDCHF olha, isso aqui tá interessante, família já chegou aqui no máximo ali, né? no topo máximo da resistência eu vou entrar aqui vendido, tá? porque eu sei que vai cair então vou acelerar o vídeo pra vocês aqui e depois eu explico a operação ó, família, lucro no bolso falei pra vocês que ia descer, família chegou no topo máximo ali do ativo ele tem que reverter a tendência porque não tem mais onde atingir, entendeu? não tem mais objetivos e alvos então a gente já viu o padrãozinho ali só entrar vendido, beleza? vamos mudar aqui, ó pra R$169,00 nossa terceira mão de soros e vamos ver se a gente tá com sorte hoje olha só KDCHF aqui tá interessante, família ó, vou entrar vendido vou entrar vendido aqui por quê? vou explicar pra vocês depois que terminar essa operação, beleza? vou acelerar o vídeo aqui e vamos pra cima ó, família lucro no bolso aqui nossa terceira ou quarta mão de soros não lembro mais olha só, vou explicar pra vocês as três velas anteriores ele deixou um pavio três pavis na parte superior da vela isso mostra força vendedora por isso que eu entrei também na próxima acreditando na queda, beleza? um operacional bem tranquilo o nosso indicador lá embaixo também mostrando uma sobrevenda ali ultrapassando da região ali vermelha, beleza? e vamos correr aqui que o nosso tempo é curto vamos ver se a gente tem outra oportunidade tá? o SDBRL hum... eu acho que vai cair aqui viu, família? vamos descer aqui, ó entre vendido aqui porque eu sei que vai descer, tá? ele vai dar aquela esticada e eu vou explicar pra vocês mas antes deixa eu acelerar esse vídeo aqui pra vocês olha só, família como explodiu pra cima falei pra vocês teve um padrãozinho aquele sim a gente pode considerar um martelo lá embaixo, tá? por causa do martelo já empurrou o preço ali lá em cima, tá? eu... assim, não tem muito segredo isso aqui é muita experiência, né? pra quem né... tá começando agora talvez seja um pouquinho difícil de entender o que eu tô fazendo aqui mas é tudo experiência, tá, família? ó, vou entrar vendido aqui também porque isso aqui é algo que já vi né? eu vivo isso todos os dias, beleza? ó, família lucro no bolso já estamos aqui, ó com 7.247 reais tá, família? olha só muita gente deve se perguntar será que é possível fazer essa alavancagem? família quando você tem conhecimento não tem... não tem como não conseguir, entendeu? logicamente não é sempre que eu consigo fazer esse tipo de alavancagem, né? não é sempre e quando se tiver loss eu vou trazer pra vocês também operacional com loss então por isso que eu tô falando ativa o sininho de notificação porque vocês além de aprender muito na parte operacional vocês vão ver que, né? é... vou trazer pra vocês também muita da parte mental a gente vai... meu, vai ter muita coisa aí, tá? eu tenho muita coisa planejado já ó, isso aqui vai subir teve o martelo ali embaixo vermelho hum... pegou delay, família pegou delay mas eu ainda tô acreditando que vai explodir, beleza? então vamos acelerar esse vídeo aí porque eu tô ansioso ó, família falei pra vocês que ia subir ia explodir olha só como explodiu a gente teve um martelo ali, ó depois teve um padrão ali de haramiji que é praticamente um engolfo ali não tem segredo, tá? família lucro no bolso aqui já estamos com 13.387 já mudei aqui, ó pra 5.000 eu acho que eu vou fazer minha última operação, tá? família vou fazer minha última operação aqui pra ver se a gente consegue chegar pelo menos aí 20.000 reais beleza? como eu tô com bastante assertividade já vou aproveitar aqui pra fazer os meus 20.000 reais beleza? duas taxas de 5.000 aqui duas ou três vamos ver aqui, ó vou entrar vendido aqui, ó porque eu sei que vai cair pegou delay de novo, família agora fiquei com medo, hein? vamos ver aí o que vai resultar lembrando, família que soros não é algo que qualquer pessoa pode fazer, tá? família soros é somente pra quem tem realmente resultado tem confiança sabe o que tá fazendo tem que ter aquele operacional definido na sua mente, tá? família esse operacional aqui tá bem interessante por quê? porque ele já fez ali praticamente uma formação de LTB com não é um topo duplo mas praticamente um ombro-cabeça-ombro a gente tá no máximo zona máxima da zona de resistência então eu acreditei muito nessa queda, beleza? lembrando que eu tô sempre colocando aqui a expiração servir pra próxima vela também, tá? nunca pra mesma vela é mais difícil, tá? então vocês que estão iniciando sempre pra próxima vela beleza, família? então vamos ver aqui já tá descendo aqui acredito muito nesse operacional nossa última operação e lucro no bolso família olha só de 48 reais já estamos aqui com nossos 22 mil reais família já vou fazer aquele saque ali pra, né qualquer coisa aí se não der pra tirar, né? mas vamos tirar aqui sacar essa grana e é isso, família obrigado aí por assistir espero que vocês tenham gostado dessa aula dessa alavancagem aí e nos vemos na próxima aula vou trazer muito mais conteúdo de ouro então se inscreve nesse canal ativa o sininho de notificação e se vocês quiserem aprender a operar você que não conhece esse mercado já tem nas descrições essa corretora aqui que é a melhor corretora atual tá? que eu confio tá? outros não testei ainda mas isso aqui não tem erro beleza? então até a próxima aí tá? tchau